Você não tem capacidade Vixi Caralho É Nilba, é Nilba Ô louco, essa foi bruta Caraca, pra que o cara fazer isso, cara? Humilhante Pera aí que eu vou arrumar meu carinho Agora, agora eu tô com o kit Razer aqui Aí o Artomic vai lá e vai ler minha live O Zinho não tem capacidade Passei a tarde jogando Kickplay, velho Ganha pouco dinheiro Mas você ganhou uma partida? Ganhei duas, mas Ganhei 170 contas só em cada partida Mas você ganhou uma Hunter Entendeu? Eu pensei que ganhava mais Era grana, que eu queria sair do vermelho E o Artomic, que tá com 21 mil na conta Pois é, como? Ele não gasta, ele só usa free Eu sou rico, mano Ah, eu uso free, não bota os acessórios não? Ah, você coloca Match Kit Artomic Ah, que eu boto toda a vida Tomando o cu Botando o acessório Artomic Pera aí É, clica Deixa pronto aí, Max Max, deixa pronto aí Fala pro Carlito Deixa pronto aí Eu só disse que ele me carrega e não carrega Vamos lá, Arthur Eu vou aceitar, você dá pronto Tá, Carlito Conta aí, Arthur Tô com 20.850 Salve E aí, mano 3, 2, 1 Organizar a partida em 3, 2, 1 A procura de uma partida A procura de uma partida perfeita Partida encontrada Procura de um servidor Ixi, já? Já Já, já estamos entrando Já estamos entrando Puta merda Puta que pariu Não foi? Não E tá procurando partida Tá no meu Na mesma zona aí ou é só Tá Brasil aqui? Tá, né? Puta O meu tá na China, mano Você tá nos Estados Unidos? Mentira Tá nos Estados Unidos, o teu, Arthur? Eu não sei, cara Já foi Puta que pariu Como que tá a sua pinha na partida? Na outra Como é que tava? Tava bom? Tava tipo Marte 100 Eu não lembro, não Eu não lembro Não lembro Ah, a gente vai cair na partida deles, não Não, não vai Agora que encontrou Agora é o nosso que encontrou Se tiver tudo Falei Certeza que vai ser a nossa, mano Vai ser igual Se for o Brasilian Dá Vai dar Brasilian é boa Talvez Talvez dê, né? Não sei Mas acho que Eu lembro do Hunter Falando É O Brasilian é boa A gente gosta de me zoar Caralho A gente Tá guardando os jogadores E aqueles Chinês que a gente perdeu A gente morreu pra eles uma vez Eu exalto Ah, fica maria Dois desgraçados Chinês Mocados Lá naquele casarão O Chinês é safado demais Tá no claro E a gente já tá jogando É, quem tá carregando ainda Tá aí longe Ah, que merda Carleto Bora ali 15 Faca de polícia Ah, eu vou comer muito Cu descaro Ah É isso Tu não é passivo? Não É assassino e aranha Aguara Aguara Por outros jogadores Aguara Para Pegue meu bumbum Cala a boca Suja a merda Tá de dia? Tá Aqui tá a noite Porra, minha internet tá uma merda Quando não tá? Ah, mas onde? Tava quantos gigas aí o Project? Quatro Cuidado com os cachorros ali 5.8 Baixa Eu devolvi o grid Ah, o grid eu já joguei Quando eu coloquei o volante o carro começou a dar ré, pô É O grid ele só pega o volante antigo Tem que fazer Os caras não atualizam não? Essa porra Pega da cadeia Cara, até foi Conta tá aqui fora Depois saiu o grid 2 Aí esqueceram o 1 Pode ter negado do outro lado Tem 2 Tem Tô escutando, tô escutando o bagulho do lado 270 Pega aí, pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Acerta ela Pega aí 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 Não... Pega aí Pega lá Pega aí Pega aí Os caras são rápidos pra nasceram lá Cala a bola Vamos correr Olha lá onde os caras estão Você quer fazer essa pista aqui? 255? Olha o cachorro Tem cara vindo pra cá, vamos ficar no chill esperando? Ficou no chill esperando no canto pra posicionar Eles vão vir pra essa pista aqui Olha lá 3, 4, 5 tiro, tô vendo É Olha a pista tá aqui mano Vamos esperar eles, vamos esperar eles Tem que sair da trás deles, Marcos Olha o barulho Aí o jogo facilita também pra galera aí Puta que pariu mano Eu não vi esse covo não Eu não vi esse covo não Isso tem aqui Marcos Eu não sei nem se foi Se soltou o dele também Tem um bloomer aqui fora Tem um bloomer não É toda a facada que você matou É Essa arma aqui Ela é Ela é Ela é Ela é arma de É arma de cápsula Não é 12 não É essa aqui né A... 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 É rifle Como é que eu sei qual é o meu bagulho? Eu sei o que? É... O meu equipamento é a vaga principal Eu não sei o que A vaga principal Amorzinho, cortado o cano. Amorzinho. Amorzinho. Cano. Vamo guardar essa pista aí que os caras vão vir pra cá. Nossa. Tá um canhão aqui, essa game já partindo em mim. Isso aí. Qual o nome, Ocali? Romero. Ela é boa, hein, mano. Só que é forte, você tem que dar um tiro e... Isso aqui, né? Se você não derrubar, você tem que correr e carregar. Carregar. Mas ela é boa, ela tem uma boa distância pra... Ela tinha um bolote, né? É, é um bolotinho. Ela não é espalhada, não. Ai, que saco. Ó, a gente pode fazer essa missão aqui, ó, se quiser. Vamo pegar essa... Pensadinha se não quiser pular aqui. Vamo pegar essa pista aqui, ó, e a gente vai lá fazer, ó... Ih, é cara de tweet. Tem dois de fogo ali. Será que esse viado vai ver a gente daqui, Max? Como é que faz frente essa daqui? Tá esperando a gente, é? Deve ter, deve ter. Oh, o Carlita é zica demais. Bora, Carlita. Ó, bom. Vamo fazer esse aqui, ó. E o outro amigo dele se escondeu em algum canto. Ai, ai, ai. Ah, não. Esse aqui é o... Alguém morreu. Deixa... Não atira, não atira, Carlita. Não atira. Não! Ai! Tem um cara na rua aí, de Spark. Ah, mano. Corre, pula, pegou. Nossa, tem atrás. Tinha um cara seguindo a gente. Tinha. Morrei. Tinha um cara seguindo a gente, desgraçado. Meu Deus da puta. Quando eu tentei recuar, o cara começou a atirar em mim. Tá bom, Carlita. E aí, o cara morreu sozinho, tu foi, não? Cê não tem o tiro? Não, tinha... Tinha muita gente. A gente ficou... Onde veio a frente, tio? Sanduíche. É... Aí, sanduíche é foda. Nossa senhora, tio. Olha lá, dos meninos aqui. Escorreram pra dentro, eu acho. Escorreram. Nossa, morri pra mozinho. Chegou 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 pra mozinho. Pode recom... Te recomendar uma arma, Carlito. Que ajuda muito. Ah, tomei. Ou Enfield. Ou Enfield. Enfield. Enfield é fatal. Podia recomendar uma arma, Carlito. Se eu tenho tiro de pistola no cara, não morreu. Enfield. Olha o nome do cara, Germano. Não gostaria dessa arminha, não. Se eu tivesse enfiado, eu tinha matado o cara. É, então. Ela... Ela... A mira dela fica muito... Ah, o Enfield é padrão, cara. É porque a Enfield é a mais rápida do jogo. O Enfield é mais rápido. E tem um bom dano, uma boa distância, e atira rápido. E a de sete tiro é boa. A de sete tiro eu acho que é a melhor, porque ela tem mais... Ela tem mais controle que é comum. É, 46 pontos. Entendeu? Eu acho que eu vou de Enfield pra pegar esses meninos aí. Eu acertei a tiro da minha pistola no peito dele, velho. Ah, velho. Não vou comprar fogo, não vou comprar nada. Só medicamento. Ah, me ajuda aí, Marco. Vou comprar fogo não. Você tá com quanto de dinheiro aí, Marcos? 500. E você não vai comprar fogo? Não, se for um fogo pequeno. Mano, Marco, é muito miserável. Agora é 12 conto, mano. Eu vou de Spark, hein. Aí eu quero pegar o tutu. Ah, esse jogo é fila da puta. A gente passa prestígio... Eu passei prestígio com 30 mil, uma vez. E aí começa com 4 conto. É a vida, mano. É o ciclo da vida. Ah, é. Devia pelo menos dar 10 mil do dinheiro anterior. Agora vai ter as recompensas. Ah, agora vai ter recompensa, né? Agora vai ser melhor. Vão dar o quê? Skin de arma? Só se... Não, vão dar skin de arma, vão dar caçadores. Skin de arma vai demorar pra você conseguir. Fica chateado não, tutu. Não, é porque eu vacilei, mano. Ah, mano. Tá me vacilando pra caralho. Ah, mas é assim mesmo, mano. A posição ali onde tu tava tava bem se favorável. Você tava no meio do campo ali. O cara tem que avisar quando for atirar também. Quer ver, o cara não tá nem olhando. Ó, tô... Ó, o Hunter toma muito susto aqui. Tá que às vezes o cara tá mirado, mas não fala se vai atirar. Aí você... Tá, ele só espera. É. Deixa... Deixa pronto aí, ô... O Hunter. Oxe, vocês já morreram? Morremos. A gente virou sanduíche ali. A gente virou sanduíche, Arthur. Dois cara à frente e dois atrás. Não pode, mano. Vocês estavam no vagão de trem? Não, ele tá... Não, não. A gente tava na noite. Não tava na mesma partida, não. Tava trocando com uns animal lá e veio mais dois do Rio. Aí não deu. Quando eu corri pra rir lá, tomei. Quando tem cara de Twitch assim, eu já fico meio em choque. Deixa pronto aí, ô... Calma. Olha se tá no... 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 Pega o Enfield. Pega o Enfield. Pega o Enfield, ô... Pega o Enfield. É, mas eu quero ver se você vai fazer alguma coisa com ela, né? Fala tu. Alô... Albi. É, o Arthur tem umas balas tensas De Winfield Eu vou pegar a distância então do Arthur Acho que eu vou ficar perto Poxa, tu não vai jogar de parceria Cara, energia não, caralho Como assim, de parceria? A gente tem que jogar de squad Não, pô Aqui é cada um por si Oi? Não sei Não Arrumou aí, Carlito? Já Tá Você sou de soqueira? Tô Importante, pelo menos um vídeo de soqueira Eu não botei soqueira não Nem isso você tá comprando, Marco Caralho É caro É oito Meu amigo Peraí, peraí, peraí Deixa eu pegar a soqueira Porra, eu tenho cinco mil e novecentos nesse jogo Eu tenho oito cem reais Tiro pronto aí, Carlito Ah, não Como é que eu faço mesmo pra ver em contrato O que que você quer fazer? Bota em jogar Bota em jogar Na bounty Aí lá no canto tem a zona No canto à mão esquerda O problema é que Abandonaram o grupo Peraí, eu vou chamar de mim Ah, até aqui eu tô a South America É, deve ter muito player Por isso que jogo a gente É Pela das É que nem aquela vez lá com o Leo A primeira não foi, mas na segunda Aham Aí o Leo safado Viu o buraco no telhado E eu tava dentro Ah, o Leo safado pra caralho Foda, mano Filha da puta Ah, não Eu nem escutei ele andando em cima do telhado O Carlito já tá pronto Conta aí Quer que eu conte? Conta Um Dois Três Vai Cinco segundos Quatro segundos Três segundos Dois segundos Um segundos Três segundos Quatro segundos A procura de uma partida Por favor Leve Por favor que eu saia que aliás a gente tá Alô Ai meu Deus Quer humilhar? Quer humilhar minha live pra ver se mata eu, né? Não, não quero Não quero Quer humilhar eu na faca Que humilhar? Ah, meu Deus Aí, ó Coloquei a minha live lá no grupo Eu te proponho, Arthur Eu te proponho a te aniquilar Eu te proponho Se me proponho Enquanto ele não mata o Atomic ele não sossega Ah, quando eu matar o Leo Porque o Leo me deu um tiro na cabeça Que me deixou chateado Ah, o Leo parece que Parece que o cenário some E ele só vê o player no mapa Ah, não O Leo acha umas brechas esquisitas Eu tô suspeitando Cheats Cheatsacademy.com.br O jogo fica desfocado E fica só em Em aparência É só o player Eu acho que agora a gente vai jogar na mesma partida, viu? É, ainda tá Partida encontrada Não, aqui não Tá que pariu Agora foi Agora vai Talvez, talvez seja Vamos ver Talvez seja Pode ser também Esse jogo tem divisória de grau, viu? Ai, vocês são graudos Mas eu não sei se funciona pra esse grau baixo Então, quando eu fiz Aquela Ah, não Mito, mito, mito Na realidade é porque o Lápras Parece que foram dois dias, né? O Lápras foi sábado Sábado aqui E domingo em outro lugar Esse cartão ia falar do jogo Os caras aqui jogam lá Ela ia falar do Lápras Pra confirmar direitinho Qualquer coisa a gente marca Mas eu acho que não precisa ser necessariamente lá não Porque realmente é muito É um horário muito Despareado É um horário muito Despareado, cara Não dá não Muito cedo Estou só ficando Acordando a noite inteira Aí, já tá Já tá esperando o Exode Aguardar por outros jogadores Aguardar pelo Exode Aguardar pelo Anus do Exode Tá de dia E é o assassino Tá de noite e é aranha Sério? Que gente Ah, vai falando Ah, mano Prola, outro Carlito 214, 240 É sério, Arthur? É nada Nós estamos juntos, caralho Só? Só a tarde? Só a tarde 240 Bem no centro É um assassino cabuloso Ai, caralho Agora vai Exode, a cara do meu colo Alô Vem, vem, Carlito Que eu vou te dar ali uma bomba na cara Olha lá, olha lá Já tá ali o assassino Olha lá ele ali O Dementador Nem atira nele Não atira nele Pelo amor de Jesus Cristo Vocês já acharam o assassino? O assassino não O incrível O imulador O leito O O O O O O O O O Eu escutei tiro Tiro também Ô Max Só que pra vocês deve estar no sentido 300 Ao contrário Max, você tá vendo ali, né? Max, olha aqui pra mim Olha ele aqui, ó Deixa da puta Vem, vem, vem Não, não é esse aí não Não é esse que eles estão, não Max Irmão 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 Vem devagar Vem, vem, vem na moral Vem tranquilo Vem tranquilo Filho da puta Agora o Kalita tá de... Tito soqueira, caralho Tito soqueira na jebe É só cabeçada Agora é só cabeçada no sal da boca, mano Alô, Exáudio Vem cá Alô, tio Vamos cagar no mato Ah, já vou passar melhor aqui Bora, bora, bora Olha, tio Dá pra fazer um parkour aqui, ó Parkour? Parkour é o... Compro... Aqui, ó Atrás, atrás Pelágua foi muito baralho Vocês estão escutando esse tiro? Estão escutando, sim Aham Sei, entro, quem foi, viu? Ih, se passou a locomotiva de trem aqui Vem comigo aqui, ó O Max Locomotiva? Locomotiva, Max Onde que tem a locomotiva aqui? Ó, nesse loot aí você é que repõe a arma, tá? Ó, o Max Escutou, né? É caô isso Ó Socorro, Max Vai, vai Tô indo, Max Boa, Max Corre Tem outro, hein? Tem outro Tem outro? Atirou de longe Jogar fogo aqui Corre, Max Corre, corre, corre 45 45 Corre, corre, corre Corre, corre, Max Vem cá, tio Dá pra vir aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Aqui, ó Nossa, Marcão Você escapou por um fio Você tá vendo a live Como é que você sabe que é o Max? Não, porque ele tava falando Se é com eles, é correndo E só tinha vocês dois ali Dizendo que derrubou o fulano Vocês viram o cara morrendo? Escutaram? Dei, escutei Parceiro dele lá Ele não morreu não, viu? Eu joguei fogo Você já matou? Você levou ferro? Ui Cadê esses viados, velho? Viado, velho Sacanagem, chama de viado E outro de velho Ô, tio, onde tá? Não, tô tentando atirar Mas não é ninguém, não Só tô chamando atenção Quero que os olhos não venham Cuidado! Não chama que eu vou Eu vou lá e vou Me chama que eu vou E onde tem que eu vou Tinha que ter ficado de olho nos caras lá, Carleto Cadê o corpo do cara? Levantou A gente não cuidou O tio queria enrabar nós É bem gostoso É foda, a gente pode tomar dos caralhos que eu derrubei É ótimo Tio Se liga na sujeira Cadê? Opa, sem brincarinho Se liga na sujeira Olha lá, meu Deus do ZOZO Socorro Que arrompado Ai Será que coisa aqui, Kalido? Aham Que da hora, mano Eu vou repor Vou colocar nas duas Eu vou repor aqui Ó É os caras, é os caras Tô na direita Tô vendo Tô vendo também, Kalido Eu vou atirar neles Marcos, cuida aqui, ó 315 Correu pras árvores A gente tá mirado nele, Kalido Errei o tiro Me ajuda, Marcos Atira aqui 315 Boa, Marcos Certei um, hein Tá de trás da cerca Cê deu, bom Não foi? Vamos fechar eles dois quatro Vai Calma, calma Ai, é zumbi Ei, o tio tá murchando lá Calma, calma, gente Eu tô no meio do milharal Milharal, o cara tá no milharal O cara tá ali, ó O cara tá ali, ó Não, eu tô aqui Cuidado Cadê a gente? Fala aí, o tio que tá Acertado, eu tô no sentido 15 Certo, eu tô no sentido 15 Cuidado, eu tô andando aqui, viu Tô ruxando no cara pra ver Ele tá no sentido 15 Eu tô tentando fechar o cerco dele Eu acho que ele tá indo lá pro silo de milho Nós estamos passando por trás do milharal aqui Tô vendo vocês, tô vendo vocês Eu tô no meio do milharal Vem, vem Eu entrei em mineral A gente tá no lado esquerdo do milharal A gente tá no lado direito É foda Se vocês ruxarem muito O cara tá ali, tô achou agora Um bicho Cadê o cachorro? Passei por alguém agachado ali no milharal Era dois? Calma, calma Aonde que você passou? Era tu, pô É, tio, nós estamos juntos Não, eles não Eles tão do outro lado, Marcos Eles não tão aqui com a gente Ah, tá Eles não tão aqui A gente tá do outro lado Sabe a gente tem aquele... Eu sei, eu sei, eu sei Eu vi vocês Nós estamos atrás do bagulho de porcos Na entrada tem um porco desenhado Eu sei onde vocês estão Eu sei onde vocês estão O problema é que vocês se embrenharam aí nesse... Nessa porra E agora eu não sei quem é quem agora O tio tá de amarelo E eu tô de que? Cinza O tio é o negão Eu tô de que, Marcos? Tô azul, né? Salve, salve Sobe, sobe, Carlos O negão de camisa branca é o Exodia Sem cha... Cadê os caras, mano? Os caras correu, então Ah, dá um tiro pra... Pra ele saber que ele... Direção... Ó, nós estamos aqui, ó Acabei de atirar Pronto Sou eu agora, ó 285 Marcos Tá abaixado do muro, tu, Arthur? Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tô, tô Achei, achei vocês Os caras estão aqui dentro da... Ô, Arthur Os caras de vocês estão abaixados Calma Não fica perto não, Marcos Não fica perto não Quem tá atirando aí? Eu, eu, eu Em quem? Fala em direção Do cachorro Estão aqui do outro lado, mano Mas não fica perto não O jogo vai entender o que você tá fazendo Vai Quem atirou aqui? Sou eu Cadê os caras? Oi? Sou eu Tiro de... Falou Calito, vamos sair para um Os caras estão... Os caras estão no celeiro, velho Os caras estão no celeiro aí Tem alguém correndo em direção do celeiro Não, não sou eu não Não, eles estão correndo pra fora Pra fora do celeiro, né? Ah A gente tá dando a volta no celeiro Mano, esses caras desintegraram, velho Vazaram, velho Não, não vazaram não Não vazaram Não vazaram E tem pista aqui dentro A pista tá gritando... Oh! Ai, caralho A pista tava gritando, velho Me derrubaram, me derrubaram Aí! Arthur veio ajudar o Marcos O Marcos tá atirando no cara O Marcos tá do lado de cá da cerca O cara tá dentro do... Do... Da cerca aqui O cara tá lá dentro da cerca, gente Mete o pau! Boa! Boa time! Matei, matei, matei Eu vou levantar eles Eu vou levantar eles Eles vão me levantar! Eu não mato o Marcos, pelo amor de Deus O caralho, que equipe Levanta... Ai, caraca Eu vou levantar ele Eu vou levantar ele Na sujeira não Que a gente vai se matar daqui a pouco, por Oh! Vocês lutearam o cara? Joga fogo! Pega as coisas e depois ele lute... Cadê? É, pega as... Tá ali, tá ali, tá ali, tá aqui, tá aqui, tá aqui Aonde, aonde, gente? Cadê? Tá vivo ainda, tá vivo ainda Direção! Acertei um, acertei um Acertei um Trim, puta Nossa! Ele não caiu não, mano Ele só tomou dano só É vocês que tão na minha frente, ó Tem um negão... Sou eu, sou eu Tô entrando no celeiro aqui Tem um cara mirado aqui, eu não sei se é vocês Entrei no celeiro, tô correndo também Ok, ok, é o Carlito, é o Carlito Onde que tá? Arruchou alguém, o bicho Caraca, que bosta de treta é Tô buscando os filha da puta, ele tá ferido, velho Tá muito ferido Tem um bicho bater em alguém É ele Ele tá aqui dentro, ele tá aqui dentro O bicho tá... Eu tô entrando aqui, eu tô entrando aqui Ele tá em cima do telhado Ah, tá, tá, tá Porra, o cara da minha frente, o Arthur falou... O Arthur falou que era ele O cara ali tá no telhado Tô no segundo Socorro! Tá aqui dentro, o Marcos Eu sou eu, eu sou eu Ah, porra É o Arthur, o Arthur Tá outro cara aqui Aonde? Tá aqui dentro Não é o Marcos, pode matar É o Carlito, tô aí Tô em cima, tô no segundo andar, não é eu O que é, o que é, o que é, o que é? Não sei, não sei Eu e o Marcos tamo junto A gente não tá tomando bala Eu tô tomando bala aqui, mano Da onde que é? É dentro do celeiro aqui, mano Morri, velho O cara tá direto Ai, tem o TNH aqui, tem o TNH aqui Lá em cima É, sou eu, Zod Sou eu em cima E cadê o cara que matou o Carlito? Não sei, mano Foi você Ah, o cara jogou bomba aqui Jogou TNT Tá lá fora, eu acho Nossa, sou eu aqui, mano Cês morreram? Morreram Onde que tá esse cara, gente? Tá dentro do celeiro Tá aqui que pariu Toma em trás, Zod Ô, o cara acabou comigo, mano Nossa, mano Nossa, mano Era o cara Ah, eu não sabia que você era você Se não era, mano A gente tava lá Não Ah, mas é só falar que não tava dentro, mano A gente Mas você viu Eu aqui embaixo Eu e o Marcos aqui embaixo Mas eu pensei que você tava dentro, mano É por isso que eu não atirei Esse cara tá lá em cima, ô Marcos Ah, não dá pra jogar assim, né? Tem que matar mesmo Dá, dá É porque esses cara Enchendo o saco Porra, mano Acabou com o nosso tiro Acabou com o nosso sonho Tá comigo Tô indo Jogamos o filho Tô nele É, eu vou assistir Tô indo, tô indo, tô indo Vou assistir a live do Exod Sacanagem da porra Me fizeram perder, meu Eu vou comer, mano Tô com fome Vai lá comigo, Galito Tô com fome Onde que tá o viado? Em cima Em cima Em cima Didi, bitch Correi atrás dele com a faca Mas ele... Ele tá de quê? Ele tá de quê? Qual a arma dele? Pegar Mano Romerinho, eu tô morrendo de medo Aí Esquerra, direita Eu vi, eu vi, eu vi Não adianta Nossa, o cara vai acabar com mais quatro Ele não tá de, viu? Porra Vai assim mesmo, ruxa nele Cê é louco O cara tá de Romero Cê é louco, o cara tá de Romero Cê é louco, o cara tá de Romero Cê é ele? Não dá, banal Porra Pesquisa Olha ali 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 Ele deita, hein Ele tá indo a feno, ele vai sair Queimando, vai em cima Cadê esse viado? Mero, cuidado. Cadê esse cara? Valeu, Carlão. Tamo junto. Ah, mano. Cadê esse cara, velho? O cara vai dar... Nossa, o cara vai dar o bait no clisade também. O cara beitou todo mundo, mano. A gente ficou se confundindo toda vez. Eu ia atirar pensando que era você que tava dentro. Falta de comunicação da porra. Comunicação errada. Era pra gente ter ficado fora esperando. Pois é, mano. A gente já tava lá dentro lá. Vocês não deveriam estar aqui rápido, mano. A gente se concentrava no cara, entendeu? A gente entrou e saiu. É, então. O cara já correu. Ah, o cara desintegrou, né? Ele deve estar pelo milharal ali, pelo pé do muro. Quer ver eu tomar aqui? Ah, o dano do infield não é muito bom, não. Ah, velho. Eu errei muito tiro com essa aqui, mano. Não vou parar de usar. É, o infield... O infield tem que mirar... Se tivesse que o infield eu tinha matado, velho. Vamos pegar nego na carreira. Eu quero... Essa Romero aqui, 77 é boa. Ele não tá mais não. Não tá vermelho. Perdeu o teu caçador do... Cara, que não tem dinheiro assim, suicida, pra poder sair pro lobby. Não, eu peguei fogo e... Nego, não ia me lotear, não, filho. É. A gente tá bem. Eu não matei ele porque eu fiquei correndo atrás dele com a ganância, com a faca na mão. Filha da mãe, na sede de dar lambida nas costas do cara. Aí o cara virou e me deu o tiro. Eu vou dar uma lambida. Aí, ganhei mil contas aqui, Max. Quando ele terminou... Vou ter que fazer uma parada. Ah, fala isso não. É, eu vou ter que ir no... Eu vou ter que ir no banco sacar a graninha ali. Agora? É, mano. Na realidade, eu vou no mercado, né? Sacar a graninha. Não. Puxa. Tem que dar dinheiro pra ver amanhã cedo. Aí daqui a pouco eu venho. Beleza. Tá bem. Tá bom. Oi. O Carly, tu vai entrar sozinho aí, outra gente? Você vai entrar, Carly, sozinho? Carly, tu saiu. Carly? Ainda tá no BR, né? Hum... Sim. Tá. Vou jogar mais essa aqui, vou parar lá e vou deixar o download continuar. Falta quantos gigas pra terminar aí pra você? O meu ainda tá em 6, eu acho ou é 7. Putz. Eu botei agora, mano, que tu me chamou ali na Steam. Aí a taxa tava em quantos? Tava 5.8. Aqui também tá essa taxa, 5, 6. Mas aí quando eu comecei a jogar o Hunt, eu olhei lá, quando eu pausei, tava em 1.8 só. Tinha caído. Às vezes vai 6, 6.8, aí cai. Deixa eu testar pra ver se vai dar certo. Se ficar, se não for muito pesado. No começo, assim, que lançou, eu baixei uma demo pra testar, dava um... Ficava dando uns slow, assim, dando umas trato. Quando pegavam uma pista que tem muito efeito. Agora... Teve várias atualizações. Até agora o jogo de carro que tem mais simulação de eficácia é o Projeto Car 2. Se a gente não entra na casa, tinha dado certo. Eles tinham matado aquele cara. Se confundiram. Vai nascer cara aqui no... No 45. Tá me ouvindo. Sim, mano. Vai nascer cara aqui depois da ponte, ó. Não, eu sei que vai nascer. Ele sempre nasce, sempre nasce. Spawna lá, né? Vamos ver. Eu acho que na madruga é mais... 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 vago, pá. Ah, pega. Ah, pega. Ah, 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 ah. Uma semana, talvez. Mas uma semana é lotado. É final. Se tiver nego ali no 240, a gente já tá... Se tiver nego ali no 240, a gente já tá... Vamos aqui no Ceia Lumber. Talvez a gente tenha nascido nego pra cá. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Não, não, senti-pens Caraca, pra que tanto fogo? Caraca Max, que susto Sou eu Sou pessoal Circa, tá ligado, tá na treta que teve comigo, o Marcos, Carlito e Arthur na partida Todo mundo junto Depois cê olha aí O car lindo está sem duplo, porque o Arthur pra ir no mercado Completa lá com ele Tá lá pra cima, Marcos Já tá aí trocando, filho Não tem carro não, mano Só que o nego sabe onde a gente tá aí Caraca, muito emolador Não olha não Esse aqui é um meter porrada Tranquilo, irmão Oh, carai Vai Ferro Demônio Tem Amém. Amém. Fala sério, eu dou dois tiros no peito e o bicho não cai. Vai dar uma cura aqui, gente. Ah, a gente já entrou em outra área aqui, velho. Ah, vai se lascar. Vamos ter que voltar. 45. 45. Aqui você pegou fogo. Porra! Caraca! Toma! Ô Taz, você tá na live ainda? Tira nas costas, ô Marcos. Vamos pegar esse, galera. Eles estão vindo pra cá pro Forte. Foi ali que tem Forte. Lá do outro lado. Ah, tem cachorro aqui. Vamos voltar pra nós a gente ver. Tchau, tchau. 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 Não fui eu. Ou foi você? Ah, foi você. Isso aqui no trem tem que ir embora. Eu sou de pingue a porrada de rollback. Quantos? Cinquenta e dois. Não era pra estar dando rollback desse jeito. Puxando se não tivesse amarrado. Esse bicho não agrou na gente. Tem cara aqui no noventa. Vivi. Tá sozinho. Não, não, não. Tem outro cara aqui, ó. Se tem um. 75. Ele entrou lá. Entrou. Eu ia atirar. É só esse? Não, tem outro cara não. Tem o de branco e o de preto. A gente deve tá aí, velho. Ele vai sair. Calma. Calma. Opa. Ó. Tá atirando em algum? Ó. Tem outro cara. Os dois tão aqui em cima. Eles tão juntos. Ele tá matando? Calma aí. Deixa ele ficar paradinha. Tá baixando. Tira no monstro. Ah, mano. Não pegou o tiro, Marcos. Já me viu. Tira no monstro. Tira no monstro. Tira no monstro. Tira no monstro. Opa. Tira no monstro. Tira no monstro. Eita porra, velho. Olha esses bichos que me batem, ó. Ah, tá de caô. Tá de caô, né, Diogo? Ah, velho. Então o cara vai levantar o amigo dele Então pegou é fogo! Fica mirado lá na janela Eu vou subir O que é isso? Eles estão andando aqui atrás de mim Estou lá fora Oh! O que é isso? Ele está aí fora já Parado, um do lado do outro Aqui! Na minha frente Aí! Como é que o cara de um infield acerta tão rápido? Ah! Ele acerta muito! Esse cara é bom! Tem acessibilidade muito baixa pra... Filhos da puta! Vai jogo! Vai! Sai logo! Ele não tinha levantado amigo dele não Ele levantou mano, só amigo dele estava morto Ah, amosquei Vai fazer uma pegada da faca e ir pra cima Não deu não! O cara está aí rápido de... Ai! Ele era classe 2 Mano, nossa! Deu uma bala na cabeça do amigo dele mano! Bem as balinhas que o Leo dá! Aham! Aqui está com caçadores eliminados 2 Ué! Será que a gente derrubou o amigo dele duas vezes? Acho que tem sim! Aqui eu joguei 2 fogos! Então o amigo dele deve estar bem fudido de vida! Pronto! Se você tivesse com bomba de fogo aqui eu já peguei só... Bomba... Bora mais uma aí a gente bota pra baixar o project! Vê se ainda dá pra brincar! Menos umas duas hoje! Que manhã eu acorde cedo! Ah! Tem um bobo que dá pra baixar e assistir live! Não pô! Por que? Então bora a ultima! Mais uma! Poderia ter outro rifle compacto sem ser o Bresma! Por que eles podem criar um rifle compacto também? Por que eles podem criar um rifle compacto também? Cadê o Octasso? Caliço meu! Acho que ele vai esperar o tio voltar! Nossa, eu joguei muito mal agora! É muito difícil! Vamos... A verdade era essa! Quando ele strafava já era em cima do corpo da gente! Olha lá! A mira! Se... Agora... Foda! O cara já tinha um tempo de strafe certo! E de perto assim! Eu escutei o telhado ai... Eu já corri pra porta! Mas ele já tinha entrado A gente pega eles Na hora que eles estavam matando o monstrão Tinha o monstrão ali? Não tinha não Debaixo, tinha um gordão Sério? Tinha, eles estavam jogando fogo no gordão Não vi não Ah tá, o gordão Estavam os dois jogando fogo de cima pra baixo no gordão Tudo de costa Nossa, eu dei uma balinha Gravou? Gravei Pelo menos eu gostei de derrubar ele Se não fosse aquele bicho me dando muito dano Eu tinha entrado Quase morri pros bichos Ficou um teco de vida só Todo mundo de Enfield Enfield é roubado de curta distância Como quiser, tá com a dosezinha Porra Tancelar aqui de novo Tchau 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 Comprei agora. Arran. Opa, opa... . . Porra, Pate. Não, o bicho não está aqui. Vamos sair daqui. Rápido, 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 a gente tem que pegar logo esse... Se você estiver aqui no centro e pouco, vai ser legal. Ah, porra, dá pra... Não tem nada, velho. Tudo bem, Carlito? O quê? Ah, vai se fuder, tchau. Eu confundi ele também, eu chamei ele de Leo, relaxa. Acontece, eu sou o ser humano. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. E aí? Você veio pra playar? Claro, né, irmão? Claro. Sei nada. Caralho, isso é um dedo ou é um... Caralho, caralho. Caralho! Caralho, o Marcos nem vai me ajudar. Estou passando por uma aula. Boa, qualidade boa. Ah, não tá aqui, tá lá na porra do Alice Farm. Corre, negão. Pray for the gods. A gente passa em dois lugares e nós tá lá na porra do Alice Farm. Um moto, um coro do Alice na porra do Alice Farm. Ixi, moto, cabum, né? Hum, ela bate, cabum, ela bate. Tower serious, complete. Errei, errei. Tem outra aqui. Eu vou correr. Valeu. É isso aí. U 변assi. Três caves, velho, não? É. Não, vai tocar... Quer pau, é? Mano. Aquilo já foi foda. É, lá que ficou. Caralho, tá 760 o Friday... Friday, mano. É mano, eu falei pra todo mundo comprar Cadê o Arthur? Arthur? Arthur foi no mercado Foi na feira da fruta Oh my god Não deixa eu se levar Vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga fura Olha Ela quer pau Ela quer pau Quer pau Sério? Cala, vai cala o seu Claro que eu falei Não me segura não Até que pelou a tudo Tem Oi É um Mata esse aí Mata esse aí que eu matou Tem que entrar aqui rápido Calma de ele aqui E ela quer sentar no seu Moleta ali Viu? Bate, tem que bater Calma de 31GB? Ai, tá pouco O que? Friday? Não, o Battlefront Battlefield, mano Sim, com atualização de 31GB Battlefront? Não tá instalado Pô, é isso que eu tô achando também, cara Vamos esconder no canto aqui Vamos esconder no canto aqui, mano Tem que entrar pra dar uns tiros no kick play Que pau, é? Fica tão ruim, velho Nem tem o Marcão, pelo amor de Deus Que amigo é esse? Não tem Marcão? Não tem Acho que não Caô, só pode Vai ficar aqui em cima, Max Vai penetrar aí Tá penetrante Ó a torche aqui Aê, tu vai entrar de trás, né? Ai, eu gosto de entrar na frente Tô chegando Ó, os gurizidos tão longe não Para essa risada Como é que sobe na parte de cima? Eu acho que é pelo céu Tem uma escada Tem uma escada Tem uma escada daqui, ó Tem uma escada aqui, ó Tem uma escada aqui, ó Aqui, ó Mas só tem acesso a um lado Que pau, é? O que que eu morri Porque eu dei as costas Pra essa rampinha Na nossa esquerda Meu Deus Certeza que falaram que é pau Que que é bem visível, não? Mas É Mas eu não olho aqui direito Eu dei as costas Com essa rampa aí, véi Um instantinho O cara subiu agachado E me deu um tiro Você não escutou o cara? Não É por isso que eu fiquei puto O cara que conseguiu andar Essa rampa todinha E não me escutei Caraca, você não Tá estranho Ele tava lá embaixo Andando agachado Eu tava escutando Hack de não fazer barulho Dez minutos Mas ele embaixo Me procurando E eu aqui em cima Procurando ele Aí o cara vem Se aproxima de mim Assim, eu vou ver Eu escutar Eu mirei pro galinheiro O cara subiu Barulho de homem sexo Barulho masco Uau Boa, meu Marcos, vê como é que fica a sua tela aí Viado Ficou verde? Tirou 25 Ficou verde? Ficou 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 Verde Oi? Verde Tá forma de veneno ou sou viado? Tô Uma beretinha de veneno Mostraram como é que vai Imagina se tivesse bala de veneno nessa porra Seria legal Que é pau, ué os gurizedos estão lá do outro lado gente pistola de sinalizador para sinalizar se você acertar o tiro em um cara com ela o cara pega fogo sabia seja cara seja bicho mano essa música esse grave é muito bom treme o bus vou jogar logo aqui com mira mano a minha winfield atirador tá quero ver se você é bom com ela será eu joguei aquele dia não joguei joguei aquele que tinha que a gente morreu um monte de vez ah tá para você que você falou onde é que você me matou não aquele dia não o cara matou jogou fogo jogou fogo pra caralho jogou fogo abriu chat começou a terrorizar o marco você vai morrer marco o marco ficou em choque calma amor calma amor calma amor tudo cadê você que isso s10 para quem eu vou roubar eu vou roubar eu vou roubar eu vou roubar o cara dela tem grana mano é o pai dela que deu é claro tu acha que eu vou dar duro não pensei que ela comprou eu estou com o que ela não trabalha caraca ela nunca mais vai precisar trocar de celular ela tem um S8 Plus quebrou depois de dois depois do ano tá bom eu não ligo para isso não do telefone eu ligo para computador os periféricos está obsoleto claro né eu estou um pouco incomodado com aqui eu quero mais 70 fps aqui no ar caralho porra vai devagar não tu quer colocar o que uma um gráfico alto eu quero um RTX 270 ou uma AMD similar eu não aceito menos porque não adianta nada trocar a placa e não mudar muito o desempenho mano aqui no shopping que está 7000 ela vai dar a placa top de zona mesmo você é louco é o preço do celular da né e aí celular celular ou RTX RTX né parceiro é que o povo não entende não entende não se ela chamasse ela não entende nem o celular e comprando RTX com certeza se ela jogar pegar todo o dinheiro do seu salário e gastar com tudo de computador eu queria ter uma rosa que ela ah Marcos cara não quer vir aqui não mano eu tenho que empurrar essa porra esse cara só falta foder a gente essa porra desse morro vamos pra fazer então faz pega o bagulho e fica daí de dentro e matando o cara foda é melhor do que ficar esperando e de maior costa o cara lá fazer pegar o poder vocês irem lá matar o bicho pegar o bagulho e morrer perde muito tempo e chegar pro cara e falar que é pau é que é pau o 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 tá cheirando meu cangote fica aí bonitão eu não sei jogar esse kick pra ele, o que que é? ah velho, é um modo muito legal é você encontrar quatro pistas caraca, marcou socorro caralho, o carinha tava jogado no fogo é o seguinte, você ia nascer com a arma bosta não sei, facão você vai nascer com a arma ou facão bosta e aí meu querido, você vai fazer o seguinte você vai ter que encontrar quatro pistas pra você ser o fodão da partida e no mapa em qualquer canto você acha loot arma nova, bomba, cura rapaz no battle royale digamos assim né tem cara aqui hein o bicho quebrou em quem? o bicho quebrou acertou? ajuda aqui dentro peguei a porra caraca velho não tira muita vida subiu 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 ah saco tem vindo aqui se eu der um tiro com essa arma em um tiro de silenciado eu mato o cara de primeira? não depende da distância o bom no silenciado é que o cara não sabe onde você tava isso que é legal o cara fica perdidinho procurando rápido vamos ter que matar rápido vamos ter que matar rápido filho da puta que susto é até ok vamos ficar lá no nosso cantinho cantinho do amor fecha a porta quando sair fecha a porta quando sair hein caralho mano me deu um susto da porra agora ele saiu do nada? saiu do chão? da água? oi mano eu to um susto direto se a gente conseguir pegar primeiro a gente chega na saída antes deles sim a gente vai pegar a distância também compensa é eles devem estar lá esses não tinham ninguém checando ele né mano os tiros estão vindo de lá caralho to me assustando muito velho o que for é isso? você ta sozinho deve ser isso? pode ser né eu explodi o cachorro e tomei susto com a própria explosão do cachorro caralho algo certo não está errado esse modo é solo e todo mundo sabe onde você está quando escuta o barulho eu quero que eles saibam mesmo uau então você é o El Picon o passado é tu achar uns monstros que não tem como tu dar tiro tipo qual tipo qual? ah tipo a Reeve? não como assim? tu não pode não tem silenciado para dar bala nos caras é é e aí e aí e aí e aí e aí e aí os caras não pegam eles pegam os bagulho eles pegam eles tão pegando oá vou dar um tiro nessa pola da galinha não não porra se caralho para encher o saco mano a galinha não ta fazendo barulho direito Vou te contar, esse PC do Marcos é todo bugado, às vezes são altos, às vezes não, galinha tá alta nos tuto-clas. Que pau, vem pro x1, olha que eu vou, você chamou, vou morrer, tocar arma de mira longa e uma pistolinha. Ai, tomei ele em porrada, o cara deve ter timeado e foi pra cima né, eu também acertei ele, que pau é, tá terminando aqui, calma, no Cies alto, tem que puxar o da rapida, não dá tempo, puxar o que, peraí, um cara lá só pegou? vai, vai, vai! . . . . Oxê. Pra atacar, não sai. 75. 5. 5. 10. 10. 10. 12. Que porra. O que foi? Ó vai. Aqui tô virando milhão, Marco. Que power. A gente anda, anda e não sai do lugar? Pô. Só seguir essa estrada aí da Madonna. Depois da Madonna. Trabalho de que exame? Telefonista? Não, trabalho como analista administrativo, Marco. Tô louco. Aí é muito inteligente. Mais ou menos. Pô, comecei com o espadão. Opa, é bom hein. Eu gosto de nascer com o espadão, velho. Esse velho é nego. Eu matei o nego nesse modo aí com o facão no dia desse. Nossa, maravilhoso. É uma só, velho. É uma só, velho. O cara veio pra cima. Olha os cara descendo, querendo treinar o Marcos. Aham. Eu não vou treinar não. Eu tô tão liso. O Marcão tá liso. Eu não quero perder esse cara aqui, à toa. O Marcão tá liso. O Marcão tá liso. O Marcão tá liso. Eu não quero perder esse cara aqui, à toa. Se ele fosse do zero, aí compensaria, entendeu? Porque a gente vai ficar de longe. Os caras não pegam não. Eles estão só de botuca. Eles pegam. Eles estão pegando. Ninguém pegou nada. Ah, pegar os quatro. É aqui ó. Só aparecer quando eu pegar quatro. Isso aqui aparece quando eles pegam? Quando tu pega quatro, cinco. Cê vai saber onde o cara tá. Esse cara tava pertinho, Marcão. É, Marcão. É, Marcão. Sim, o D. Vai roubar outro. Eu vou matar o Zozo. Vai nada. Corre. Zozo. É o quê? Só pra baixar o negócio. Ah, sério, mano. É. Eu acho amanhã. Vamos jogar hoje? Ou vai? É. Não dá tempo de você baixar. Se você tivesse... É 30 GB. Uma hora e meia. Uma hora e meia? Eu tô deitado na minha cama. É, também. Então eu vou deixar baixo na voz e dormir também. Vai, Marcão. Cê quer só pensar em dormir? Parece que cê quer power. Vai. Vai. Sai da partida... Tô com... Tô com 9 mil só. Aí, ganhamos um, ó. 1.200. Eu tava com 700. Não, não quero essas porra com a Miranão. Vai tomar no cu. Pô! Pô! Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Tá fritando ovo? É lá embaixo? Mãe, é lá embaixo Mãe, aqui não Lá embaixo Vai, vai Aí pra me ganhar nesse jogo eu tenho que sobreviver, né Zébio? Você tem que pegar quatro pistas Não, mas aí E sobreviver É Aí cada cara que você matar quando você tá com a pista o tempo diminui Oi Oi O que que foi? Eu vi já Tá, claro, né Ei, tira a mão O meu é do doce O meu é do doce Isso aqui é o que? O S10? Calma aí que eu já vou lá buscar pra tu É só com essa que tu quer? A mamãe já A mamãe já foi buscar lá e tu vai lá buscar Posso nem jogar, meu amigo É a vida de um pai De um homem de família De um guerreiro Me sentindo um chitãozinho Chororó Da merda Que é pau, é? Qual que eu já falo? Que é pau, é, meu? O que que tu quer? É tchola Mentira, eu não fiz isso Mano, como é que é a chapéria nesse jogo? Que eu tô morrendo sem... É, irmão, você tem que ir procurando nas casas aí Morra, torre Tem até a opção de assistir a partida dos amigos no Ant Showdown Claro, com um pouco de delay pra você não tá vindo falar onde que tá nos caras Tá vendo até com perigo, ó, Leonardo O que? Tá vendo até com perigo, ó Claro, a mamãe deve ter colocado, né? Não, não, ela vai colocar a minha carteira Ó, Max Ó, Max Beleza, peguei Beleza, peguei Beleza, peguei Beleza, peguei Beleza, peguei